Continuando a nossa série de vídeos sobre teoria dos conjuntos, vamos falar sobre a união de conjuntos, a interseção de conjuntos, a diferença de conjuntos e a diferença simétrica. E no final, vamos falar algumas propriedades relacionadas à teoria de conjuntos. Para finalizar com chave de ouro essa parte teórica, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. Vamos mostrar agora algumas operações de conjuntos. A primeira operação é a operação de união. Então, se eu tenho dois conjuntos, o A e o B, a união do A com o B vai ser indicada por o símbolo de união, que é um UB. Vai ser um conjunto que contém os elementos que estão em A ou estão em B, ou ambos. Quer dizer, eu vou pegar todos os elementos que estão no primeiro conjunto, que estão no segundo conjunto, ou que estão em ambos. Eu até já mostrei isso no vídeo de lógica, né? Eu vou deixar o card aqui para vocês. Mas eu posso representar por um diagrama de Venn, onde eu tenho dois conjuntos. Nessa área mostrada vai ser a união dos dois conjuntos. Observe que a união tem elementos do conjunto A, do conjunto B, e dos elementos que estão tanto em A quanto em B. Então, por exemplo, a união do conjunto 1, 3, 5 com 1, 2, 3 vai ser o conjunto 1, 2, 3, 5. Observe um ponto interessante. Não necessariamente o tamanho do conjunto, que é a união de dois conjuntos, vai ser o tamanho do primeiro conjunto mais o tamanho do segundo conjunto. Se esses dois conjuntos forem conjuntos totalmente disjuntos, quer dizer, se não tiver nenhum elemento em comum, aí sim, aí vai ser. Aí, se um conjunto tem 10 elementos e o outro conjunto tem 5 elementos, e nenhum elemento do primeiro conjunto está no segundo conjunto e vice-versa, então, a união vai ter 15 elementos. Agora, pode ser que tenha algum elemento que esteja nos dois conjuntos. Então, se tiver um elemento que está em dois conjuntos, aí o tamanho do conjunto, que é a união dos dois conjuntos, não necessariamente vai ser a soma do tamanho dos conjuntos separados. Outro ponto interessante é que a união é comutativa, isto é, A união B é equivalente a B união A. Outra propriedade muito importante é a interseção de conjuntos. A interseção de conjuntos é representada, diferente da união, por um U, só que esse U de cabeça para baixo. O interseção B. Ele é o conjunto que contém os elementos que estão em A e também em B. Como é que eu represento isso no diagrama de Venn? Eu tenho dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e só essa área mais escura que vai ser a interseção, quer dizer, os elementos que estão tanto em um conjunto quanto em outro conjunto. E se eu tenho os mesmos conjuntos, um, três, sim, e um, dois, três, a interseção desses dois conjuntos vai ser o conjunto com os elementos 1 e 3, que são os únicos elementos que estão nos dois conjuntos. E da mesma forma que a união, a interseção também é comutativa, quer dizer, A interseção B é equivalente a B interseção A. E como eu falei, quando eu falei sobre o conjunto vazio, se eu tenho dois conjuntos que a interseção deles é o vazio, quer dizer, não existe interseção, esses conjuntos são chamados de conjuntos disjuntos, quer dizer, não tem nenhum elemento em comum. Outro conceito importante é o conceito de complemento. E esse conceito está muito ligado ao conceito de conjunto universo que nós já falamos. Então, se eu tenho o conjunto U como meu conjunto universo, e eu quero achar o complemento do conjunto A, eu represento como um A com um traço em cima, e esse vai ser o complemento de A em relação a U. Em outras palavras, eu posso dizer que o complemento de A vai ser universo menos o conjunto A. Como é que eu represento matematicamente? Então, o complemento de A, que é o A com um tracinho em cima, ele vai ser igual ao elemento X, tal que X não pertence a A. Quer dizer, eu vou pegar todos aqueles elementos que não pertencem a A. Por exemplo, se meu conjunto universo for o conjunto de todas as vogais, então, o meu conjunto universo tem cinco elementos, o A, o E, o I, o O e o U. E eu tenho um conjunto A, tenho os elementos A e E. Qual que é o complemento? O complemento são todos os outros elementos que não pertencem ao conjunto A, que vai ser o I, o O e o U. Nesse caso, é muito simples, porque eu tenho só cinco elementos. Mas eu posso ter casos que o meu conjunto universo tem infinitos elementos. Então, o meu complemento também pode ter infinitos elementos. Eu acabei de falar que o complemento do conjunto A é o conjunto universo menos o conjunto A. Essa operação é chamada de diferença. E o que essa diferença significa? Então, sejam dois conjuntos, o A e o B. A diferença do conjunto A com o conjunto B é A menos B, que é o conjunto dos elementos que estão em A e não estão em B. A diferença também é chamada de complemento de B em relação a A. E, formalmente, eu represento A menos B, a diferença dos conjuntos A e B, por X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Então, por exemplo, usando aqueles mesmos conjuntos A e B, que tem os elementos 1, 3 e 5 e 1, 2 e 3. Quanto que é A menos B? Eu vou pegar todos os elementos que estão no primeiro e não estão no segundo. Então, por exemplo, o elemento 1 está no primeiro, mas também está no segundo, então ele não está na diferença. O elemento 3 está no primeiro e também está no segundo, então ele não pertence à diferença. Já o elemento 5 está no primeiro e não está no segundo. Então, a diferença é só o conjunto que tem o elemento 5. E, diferente da união e diferente da interseção, a diferença não é comutativa. Por exemplo, se eu tenho A menos B, a resposta vai ser o conjunto com o elemento 5. Agora, se eu tenho B menos A, eu vou olhar qual é o primeiro elemento do conjunto B? É o 1. O 1 está no conjunto A? Está, então ele não pertence à diferença. O 2 está no conjunto B, mas não está no conjunto A. Então, o 2 pertence à diferença de B menos A. E o 3 está no B e está no A, então ele não pertence. Então, observe que A menos B deu elemento 5 e B menos A deu elemento 2. Se você está gostando desse vídeo, se está achando esse vídeo interessante, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E existe também uma outra diferença chamada de diferença simétrica. A diferença simétrica de dois conjuntos, por exemplo, o A e o B, ela é representada por um A e aquele mesmo símbolo do O exclusivo. É uma bola com o maisinho dentro. E isso é muito parecido com o O exclusivo, porque vai ser o quê? Vai ser os elementos que estão em um ou em outro, mas não estão em ambos. E como é que eu represento isso? E eu vou mostrar aqui no diagrama de Venn, onde eu tenho dois conjuntos, o A e o B, e essa parte mais escura representa a diferença simétrica. Por exemplo, se eu tenho lá aqueles mesmos conjuntos 1, 3 e 5, e 1, 2 e 3, a diferença simétrica vai ser os elementos 2 e 5, que são os únicos elementos que estão sozinhos no conjunto A e sozinhos no conjunto B. No fundo, se você prestar atenção, vai ser equivalente à união do A menos B, o B menos A. E da mesma forma que a interseleção e a união, e diferente da diferença normal, a diferença simétrica é comutativa, quer dizer, a diferença simétrica de A e B é igual à diferença simétrica de B com A. Vamos mostrar agora algumas propriedades dos conjuntos. A primeira propriedade é a propriedade do elemento neutro. O que ela fala? Ela fala que um conjunto A união com vazio vai ser o próprio conjunto A. E o conjunto A interseção com vazio vai ser o próprio conjunto A. Outra propriedade é a dominação. E o que ela fala? Que A união com o conjunto universo vai ser o conjunto universo. E A interseção com o conjunto vazio vai ser o conjunto vazio. Outra propriedade é a propriedade idempotente. E o que ela fala? Que A união com A vai ser o próprio conjunto A e A interseção com A vai ser o próprio conjunto A. Nós temos também a dupla negação. Observe que essas propriedades são praticamente iguais às propriedades que nós já vimos na lógica. A dupla negação fala que complemento do complemento vai ser o conjunto original. Outra propriedade é a propriedade comutativa, que nós já falamos dela. A gente já falou que A união B é igual a B união A e A interseção B é igual a B interseção A. A gente tem também as propriedades associativas. E elas falam que A união B entre parênteses união C, isso é equivalente a A união ab parênteses B união C. E da mesma forma, a parênteses A interseção B fecha parênteses interseção C é equivalente a A interseção ab parênteses B interseção C fecha parênteses. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tenho duas operações iguais, ou de união ou de interseção, como a união e a interseção são comutativas, tanto faz o que eu vou resolver primeiro. Quer dizer, os meus parênteses que forçam que eu resolva primeiro uma etapa, eles podem estar em qualquer lugar. Quer dizer, eu posso colocar esses parênteses em qualquer lugar na minha expressão. Já a propriedade distributiva funciona quando eu tenho uma interseção e uma união. Então, por exemplo, se eu tenho A interseção ab parênteses B união C. Observe que nesse caso eu tenho uma interseção e uma união. Aí, nesse caso, eu coloco A interseção B entre parênteses união com A interseção C entre parênteses. E, da mesma forma, se eu tenho A união A parênteses B interseção C, isso é a mesma coisa que A união B entre parênteses interseção A união C entre parênteses. Para você decorar, você pode analisar que o operador que estava dentro do parênteses vai ficar fora do parênteses e vice-versa. Na teoria de conjuntos, eu também tenho as leis de De Morgan, que falam que o complemento de A união B vai ser o complemento de A interseção com o complemento de B. E, da mesma forma, o complemento de A interseção B vai ser o complemento de A união com o complemento de B. Da mesma forma que a lógica dos predicados, nós também temos a propriedade da absorção na teoria de conjuntos. E o que ela fala? Que A união A interseção B, isso é equivalente a A. E, da mesma forma, A interseção B união com A, isso também é equivalente a A. E, por último, as propriedades complementares. O que elas falam? Elas falam que A união com o complemento de A vai ser o conjunto universo e A interseção com o complemento de A vai ser o conjunto vazio. E esse foi o nosso segundo vídeo teórico de teoria dos conjuntos. No próximo vídeo, vamos começar uma série de exercícios sobre teoria de conjuntos. Então, até o próximo vídeo.